Olha só o que diz a palavra do Senhor Jesus lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 5 e versículo de número 9. Olha só, logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Olha só que interessante a história deste homem. Creio eu que por diversas vezes ele foi contemplado pelos judeus que ali estavam. Eu creio que por diversas vezes passaram por aquele homem que estava naquele estado. E imagino que muitos dele, nem sequer uma palavra, tinha para com ele, para alegrar o seu coração, para lhe dar ânimo novo, para renovar as suas forças. Mas no dia em que eles viram aquele homem de pé carregando a sua cama, logo eles buscaram uma ocasião para o criticar. E começaram a dizer, hoje é sábado, não te é lícito levar a tua cama. Você não pode carregar contigo. Mas sabe o que é interessante? Ninguém estava olhando para aquilo que Jesus havia feito na vida daquele homem. Ninguém estava olhando para a cura que ele havia recebido, para a mudança de vida que ele estava recebendo da parte de Jesus. Ninguém observou isso, eles procuraram algo para poder apontar, algo para poder criticar. Olha só o que Deus manda te dizer neste momento. Não espere que você venha ouvir palavras de ânimo de certas pessoas. Não espere que alguns tipos venham chegar perto de você para tentar e animar. Porque pelo contrário, tem gente que só vai olhar para a tua vida para tentar apontar, para tentar criticar, para tentar te desanimar. Então, não olhe para esse tipo de gente, não. Obedeça aquilo que Jesus está te ordenando. As críticas, elas vão vir. As críticas, elas virão da onde você menos imagina. É quem deveria lhe apoiar, é quem deveria lhe animar, é quem deveria lhe incentivar. Mas, por vezes, é quem se contrapõe aquilo que Deus está fazendo na tua história. Porém, a Bíblia diz que é quando aqueles judeus chegaram para ele e lhe disseram, Ei, você não pode carregar esta cama. Ele olhou e disse, aquele que me curou. Ele me disse, levanta, toma a tua cama e anda. Sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, aquele que me curou, aquele que fez o milagre na minha vida, aquele que me tirou do leito onde eu estava prostrado, aquele que me transformou, aquele que trouxe cura para o meu corpo. Ele me ordenou que eu levantasse, tomasse essa cama e andasse. Não importa qual seja a crítica que está vindo. Se Jesus, ele ordenou na tua história, te põe de pé. Se o Senhor lançou uma palavra sobre a tua vida, não olha para o homem. Por vezes, ele vai tentar te desanimar mesmo. Por vezes, ele vai te apontar e te criticar mesmo. Mas o que tem que prevalecer na tua vida é a palavra que sai da boca de Jesus. Sabe o que é que ele estava falando? Ele estava falando, eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma ordem. Eu estou debaixo de uma ordenança. Era isso que ele estava dizendo. E eu sei o que ele fez na minha vida. Então, não adianta tentar vir, me criticar, me desanimar, dizer que eu estou errado. Porque eu sei o que Jesus, ele fez na minha vida. Olha só o que é que o Senhor, ele manda te dizer. Não te preocupa com as críticas que estão vindo, não. Se ele mandou você levantar, tomar a tua cama, então faça isso. Se ele mandou você se levantar e entrar em oração por esta causa, então faça isso. Se ele mandou você se levantar e mudar o teu posicionamento, então faça isso. Se Deus te deu uma direção, então por que você vai estar olhando para a crítica que sai da boca do homem? Porventura foi o homem que te levantou do leito? Porventura foi o homem que te tirou do vício? Porventura foi o homem que mudou a tua história? Porventura foi o homem que lançou palavra profética sobre você e a tua casa? Porventura foi o homem que te fez promessas? Não, quem te fez promessa foi Deus. Então não se importa com quem está aparecendo no meio do caminho para tentar atrapalhar um negócio. Obedeça a Jesus. Obedeça aquele que transforma. Obedeça aquele que faz milagre. Não desanima. O nosso problema é que por vezes a gente quer desistir. Porque alguém se levanta com críticas. Imagina se aquele homem, diante daquela crise, que ele tivesse pegado a sua cama, lançado no chão de novo e voltasse para o leito de onde Deus o tirou. Imagina se aquele homem tivesse sido levado pelos apontamentos. E de uma hora para a outra ele pegasse novamente a sua cama, estendesse no chão, se deitasse e dissesse É realmente, realmente eu não posso fazer aquilo que Jesus ordenou. Realmente eu não posso andar e carregar a minha cama comigo. Mas não. Ele não olhou para aquilo que o homem estava falando. Ele olhou para aquilo que Jesus havia lhe ordenado. A ordem de Jesus era nítida, era expressa. Ele estava dizendo, levanta, toma a tua cama e anda. Não importa se é sábado, não importa se é domingo, não importa se é segunda, não importa se é terça. Levanta, toma a tua cama e anda. Porque hoje é o dia do teu milagre. E dia de milagre, meu querido, dia de milagre não está condicionado. O dia do milagre é o dia que ele quer. O dia do milagre é o dia que ele quer. Então não importa se é segunda, se é sábado, se está favorável, se não está, se tem vento forte, se não tem, se tem crítica, se não tem. O dia do milagre é o dia que Jesus quer operar. Então olha o que Deus manda te dizer, para de olhar para o homem. Começa a olhar para Deus. Se você continuar olhando para o homem, você vai cair. Se você continuar olhando para as críticas que estão vindo sobre a tua vida, você vai perecer. Se você continuar olhando para os apontamentos que estão vindo sobre a tua história, você vai fraquejar. Mas Deus manda te dizer, obedeça. Aquilo que saiu da boca dele é maior do que aquilo que está saindo da boca do homem. O homem sempre vai olhar para você e ir criticando. Mas se você obedecer aquilo que saiu da boca de Jesus, você vai viver milagre. E ninguém vai conseguir te parar. Sabe o que eu acho interessante? Aqueles homens, eles poderiam criticar. Poderiam apontar. Poderiam até julgar. Sabe o que eles não podiam fazer? Eles não podiam roubar o milagre que Jesus havia feito na vida daquele paralítico. Olha só o que Deus manda te dizer. O homem pode te criticar. O homem pode te apontar. Pode até te julgar. O que ele não pode fazer é roubar o milagre que Deus tem para a tua vida. É roubar o milagre que Deus tem para o teu casamento. É roubar o milagre que Deus tem para a tua casa. Basta que você esteja debaixo da palavra profética. Debaixo de obediência. Você obedece. E o Senhor te faz andar com o milagre na mão. Sabe o que aquela cama representava? Representava o lugar onde ele havia sido mais humilhado. Qual era a maior humilhação na vida daquele paralítico? O seu leito. E o que é que Jesus fez com ele? Jesus fez com que ele carregasse debaixo do braço. Que ele carregasse na palma da sua mão. Não como vergonha. Mas agora com o troféu de vitória. Apontando. Um dia eu fui paralítico. Mas hoje eu sou sarado. Um dia eu estive prostrado. Mas hoje eu estou de pé. Olha só o que Deus manda te dizer. Sabe aquilo que é a tua maior vergonha hoje? Deus vai transformar no teu maior troféu. Sabe aquilo que hoje é o teu leito? O teu leito da vergonha, da afronta, da enfermidade? Deus vai fazer com que você venha carregá-lo. Diante dos olhos de todo, mostrando que este leito não prevaleceu sobre você. Esta afronta não prevaleceu sobre você. Esta humilhação não prevaleceu sobre você. E aquilo que era a tua maior vergonha vai ser o teu troféu. E vai estar na palma da tua mão. Você vai carregar debaixo do braço. Onde de longe todos verão que há, que há um milagre na tua história. Que o Senhor fez com que você prevalecesse. Ainda que critiquem, vão ter que te criticar de pé. Ainda que se levantem contra a tua vida, vão ter que se levantar e te contemplar de pé. Na vida daquele homem não foi diferente. Queriam criticar, queriam apontar, queriam julgar. Mas teriam que julgar um paralítico que hoje estava de pé. Olha o que Deus manda te dizer. Podem até querer te criticar. Podem até querer te julgar. Mas vão ter que contemplar você de pé. Podem até tentar te apontar. Mas vão ter que te apontar como alguém que está vivendo milagre. Como alguém que está alcançando promessa. Como alguém que está alcançando restituição no casamento. Como alguém que está vivendo providência de Deus na sua vida. Como alguém que está recebendo resposta da boca do Senhor. Poderiam até apontar aquele homem. Mas teriam que apontar a ele como alguém que estava de pé. Com o milagre na palma da mão. Com o seu troféu de vitória. Mostrando, eu prevaleci no leito da enfermidade. Porque aquele homem me curou. E aquele homem não era outro, senão Jesus. Jesus vai fazer você prevalecer. Até parecia que você ia morrer, né? Até parecia que há bem poucos minutos atrás. O sepulcro ia abrir e você ia cair dentro. Mas o Senhor manda te dizer. Te prepara. Te ponho de pé. Aquilo que hoje é vergonha na tua vida. No qual você estava prostrado. Você vai enrolar. Pegar na palma da mão e dizer. Esse leito não me destruiu. Essa difamação não me destruiu. Essa humilhação não me destruiu. Porque Jesus me fez prevalecer. E eu carrego como a marca. De que eu sobrevivi. Há anos prostrado. Há anos de humilhação. Há anos de afronta. Sobrevivi. Carrego comigo. Para que todos saibam. Que hoje eu estou de pé. Sarado. Curado. Porque Ele fez isso na minha história. Assim será na tua vida e na tua casa, queridos. Toma esta palavra profética no teu coração. O Senhor te põe de pé. E Ele faz com que aquilo que é a tua maior vergonha. Venha ser o teu troféu de vitória amanhã. Você vai prevalecer sim. Porque o Senhor, Ele é contigo. Basta que você obedeça. Esteja em obediência. E Deus te pará. Prosperar. Onde quer que você passe. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe poderosamente. Que Ele seja contigo. Que essa palavra seja ministrada no teu coração. Hoje, às 15h30 da tarde. Eu vou estar orando lá no YouTube. Tá certo? Então, se você quer oração, já vai deixando o teu pedido aqui embaixo. E entra lá no canal. Faz a tua inscrição. E aguarda. 15h30 eu entro. Pra gente clamar a Deus. Tá certo? Beijo grande no coração. Te amo muito em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Muito obrigada. Muito obrigada. Por tudo. Pelas suas intercessões. Pela sua participação. Compartilha essa mensagem com alguém. E que o Senhor te abençoe. Tá? Fica na paz de Cristo. Beijo, beijo.